Olá, pessoal, tudo bem? André Bona aqui em mais um vídeo no canal do BTG Pactual e hoje eu vou falar com vocês sobre a importância do autoconhecimento aliado ao conhecimento de economia. Então, confere aí o conteúdo, mas não se esqueça, antes de tudo, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, beleza? Sempre que a gente fala de investimentos, eu acho que existem dois pontos que a gente precisa desenvolver e esses dois pontos precisam caminhar em conjunto. O primeiro é o nosso desenvolvimento comportamental. E o que é isso? Bom, o desenvolvimento comportamental significa a gente se desenvolver de uma maneira que eu seja capaz de executar aquilo que eu estou aprendendo sobre finanças e investimentos. E tem o outro desenvolvimento que é o desenvolvimento técnico, que é entender exatamente como funcionam os investimentos, as noções de economia que são importantes a gente ter. Então, as duas coisas em conjunto vão nos ajudar a produzir um bom resultado. Se eu aprendo só o desenvolvimento técnico, mas tenho um comportamento ruim, isso vai gerar problemas para que eu consiga realizar meus objetivos. Agora, se eu tiver o comportamento e não tiver o conhecimento técnico, eu posso até caminhar, mas eu não vou caminhar da melhor maneira como eu poderia caminhar se eu me dedicasse a esse conhecimento técnico também. E dentro desse conhecimento técnico, existem algumas coisas que a gente precisa olhar. Por exemplo, a compreensão sobre os produtos, os produtos de investimento. É legal eu saber o que é cada produto, o que pode acontecer com eles, quais são os fatores de risco. E uma das outras coisas relacionadas a esse conhecimento técnico também são as noções de economia que eu preciso ter. Então, essas noções de economia, elas não vão servir necessariamente para que eu fique olhando cada notícia econômica e fique trocando meus investimentos. Não necessariamente isso. Mas me ajuda a entender o contexto aonde eu estou investindo e determinadas coisas que podem acontecer, que podem ou não afetar o risco desses investimentos. Eles podem me mostrar, por exemplo, se eu estou numa situação de risco acima do que eu tolero, que estou fora do meu perfil, por exemplo, ou se não, se eu posso ainda tomar um pouco mais de risco. Então, as noções gerais de economia são importantes nesse processo. E dentro dessas noções gerais, tem aquela questão do entendimento de ciclos econômicos. E por que é importante isso? Tem dois aspectos que a gente pode tratar como importante. Aqueles investidores que são mais ativos no mercado, que estão sempre procurando as oportunidades e vasculhando o que está no momento certo de fazer em termos de decisão, esses utilizam o entendimento de ciclos para tentar maximizar o retorno dos investimentos. Só que nós sabemos que, apesar disso ser possível, nós sabemos que isso é difícil, porque não dá para saber exatamente quando um ciclo começa ou quando um ciclo acaba. Mas, da mesma maneira, é importante ter o entendimento de ciclos, porque se eu entendo que ciclos existem, eu posso entender também que determinados investimentos que eu faça com um horizonte de muito longo prazo, eles, em alguns momentos, vão ter um desempenho muito bom e outros vão ter um desempenho muito ruim, talvez. E isso faz parte do ciclo. Isso não significa que o produto que eu escolhi seja ruim, que o meu investimento deu errado, nem nada disso. Simplesmente significa que os ciclos estão sendo atravessados. Então, quando você entende que existem ciclos, você vai ficar até mais blindado para entender que determinadas circunstâncias na economia podem ser passageiras e que você não deve necessariamente tomar um monte de decisão só porque agora o ciclo pode estar desfavorável para os seus investimentos. Quando você tem essa percepção também, você pode verificar se, de acordo com a sua propensão a risco, a sua reação à volatilidade, se, para neutralizar um pouco, vale a pena usar algum tipo de instrumento de proteção, como um fundo de ouro, um fundo de dólar, para controlar um pouco a sua volatilidade. Mas, caso não seja necessário, pelo menos você sabe que, de repente, as empresas que você escolheu, que você acredita, que você tem as premissas de investimento que está convicto delas e que, de repente, estão num momento de desempenho ruim, mas que, lá na frente, provavelmente vão se recuperar se elas mantiverem os fundamentos que você fez o seu dever de casa e avaliou. Então, quando a gente tem esse conhecimento técnico, isso vai nos dar um conforto comportamental para a gente ter a atitude adequada para cada momento em que a economia estiver vivendo. Então, isso nos fortalece e nos coloca numa situação de investidor maduro, que vai saber que existem ciclos, altos e baixos, isso faz parte, e que, mesmo assim, eu vou manter o plano daquilo que eu tenho convicção. Lembrando que manter um plano e ter convicção não significa necessariamente teimosia. A gente precisa sempre aprender e aprimorar o nosso processo de tomada de decisão. Mas, que, em determinadas situações, não fazer nada, mesmo que o ciclo possa ser desfavorável, é uma opção e, talvez, essa seja até a melhor opção. Então, tudo vai depender. Se a gente tem esse conhecimento técnico, a gente vai poder escolher melhor o que fazer. Perfeito? De novo, igual eu falei nos vídeos passados, e vou bater na tecla sempre nessa nossa série aqui. Estabeleça a premissa de tomada de decisão e consiga prever ou antever que tipo de decisão você deveria tomar de acordo com determinados cenários que possam ocorrer com seus investimentos. Isso é muito importante para que você não tenha que raciocinar tudo no momento que um furacão estiver presente. Então, é isso. O desenvolvimento comportamental, junto com o desenvolvimento técnico e com noções de economia, vão fortalecer a sua atitude, a sua maturidade como investidor e a sua tomada de decisão. Beleza? Então, é isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho